Música 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 Que linda! Música Oi Bel Oi, tudo bem? Aham, linda né? Aham, muito linda mesmo Ah! Bel! Ops, foi sem querer Eu venho outra Hahahaha Que noite, hein? E rosa É, linda né? Muito linda Ah! Por que você está fazendo isso? Ah, foi sem querer Ih, minha telefone está tocando Música Oi, tudo bem? Sair com você Bem linda É pra já Ai, meu namorado, vou escolher o vestido Eu vou ficar uma princesa Ai, que feio, hein Bel? Aham Ela vai vir Música 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 Esse? Não! Esse! Amarelo? Não! Esse! Ah! Que sonho! Ah! Tô linda! Bel, o que foi? Tô bonita? É claro que não Ah, agora eu vou Encontrar com meu namorado Tchau Vai lá, vai Eu tenho que arrumar um vestido lindo assim De preferência que seja igual O dela Vamos ver o que temos de bom Muito estranho Não Não acredito Tava bem embaixo do meu nariz Igualzinho Esse mesmo que eu vou usar Ai, eu amei Não acredito Ela tá com o namorado dela Xiii Ou não Sua amiga Meu namorado Aff, não tenho namorado Essa parte eu não vou poder imitar E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas dos vídeos Obrigada por assistir Tchau Beijinho doce